Me desculpe o que é que me desistiu Eu pego hoje, que mal se digo De calça lá, e aí vai acabar Vem na hora da tabela, minha senhora Quase três dias, meu doutor, minha mulher Sua mulher me deixou, eu senti E eu, que ela me espalha, e assim vai entrar Mas deixou o meu coração a levar o meu pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tocou, eu morro no céu Vem te escuta, vem me desculpando a ousadia Desculpe, perdoe, imagem de maldito De calça lá, e aí vai acabar Vem na hora da novela, minha senhora Quase três dias, meu doutor, minha mulher Sua filha me deixou, eu senti Porque ela me espalha, e assim vai entrar Mas eu que não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tocou, eu morro no céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tocou e chamou fora do céu Simbora! 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 Se um dia alguém mandou Seu que sou eu que gostar Sei que sou eu que vou mudar E sei aquilo que eu sempre quis Se acaso você disse Sonho de encerrar E se fala sério Simbora! 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 Se um dia alguém enganou o seu sonho de gostar O seu sonho de gostar E se aquilo que eu sei Vamos lá, gente, ó Se o seu sonho de encerrar Esse palacete Chega aí, meu marco, ó É, a gente não tá querendo, mas vai Rechorar a sua mágoa Se acordando em harmonia Vamos aí, ó Vamos lá, gente, a gente não tá querendo Uma tempestade, um copo de água É, a gente não tá querendo, mas vai Lançar o chote de alegria Lançar o chote de alegria Lançar o chote de alegria Muita anota, uma tempestade E aí, ó G quantos o chote de alegria Obrigado.